Dentre as ações mais recorrentes nas três edições anteriores das audiências públicas, a mobilidade urbana é um tema que vem sendo bastante recorrente. A população muito preocupada com a questão do seu deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, a questão da qualidade dos nossos pontos de ônibus, dos corredores de transporte. Então, eles me dando sugestões, algumas bem interessantes, bem significativas, que vão ser analisadas pelos técnicos e, com certeza, vai figurar no PPA do prefeito Rui Palmeira. Onde é que a população pode verificar as propostas das três audiências anteriores podem ser conferidas onde? A população pode checar não só aquilo que foi priorizado por eles nas três audiências públicas, seja na região 8, na região 2 e na região 3, no site da Secretaria, sempla.maceo.al.gov.br. Tem lá as propostas elencadas por cada região, bem como também fotos de algumas dessas audiências públicas com a participação do povo.